É hoje o dia da alegria, ou não? É a final da Comebol Libertadores, que jogo é esse? Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado na cabine de número 4, Caio Ribeiro. É o melhor do futebol sul-americano na tela da EA Sports. É a Alianza Lima, contra a Binacional. Que grande jogo, Villani. Uma decisão continental que tem todos os ingredientes para entrar para a história. Dois grandes times que já provaram que merecem disputar essa taça. Que querem muito vencer essa edição da Copa Comebol Libertadores. Que vença o melhor. Escalação na tela. Daqui a pouco a bola rola. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Olha, Caio. É um 4-5-1. Conta pra gente. Ele está querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Entra ano, sai ano e a coisa não muda, Caio. E não é só no Brasil, não. Cada vez mais em diferentes partes do mundo. A cada sequência ruim de resultados, sobra pro técnico. Mas aqui acontece um pouco mais. É claro que os resultados são importantes, Villani. Mas outros fatores também têm que ser levados em consideração na hora de você mudar o técnico. Infelizmente, o imediatismo ainda pesa muito aqui. Vai ganhando o campo. Ele devolve. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Olha lá atrás, tá fechado. Toca, abre na lateral. Se precisar, dá pra tocar. Conduz na moral pro ataque. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Antecipa a rouba, a bola mata o ataque. Pressão na saída de bola. Intercepta e mata o ataque. Sanchez. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. Tabela. 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 A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. O passe para da marcação. Distribui o jogo por ali. Toca a bola, precisão em dia, está bem no jogo. Outro passe preciso na conta dele, está jogando fino. Antecipou muito bem, fez o corte. Vem, bola rápida. Bela defesa, a bola de endereço. Escanteio confirmado pelo árbitro, a chance é boa. Jogo empatado, olha o placar. Cobrou, manda na área. E recuperou no ataque. Viu a chance, tocou, olha só. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Está aí o apito, acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Vamos para o intervalo, tudo igual até aqui o segundo tempo promete. Vale o título. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Reyes. Pérez. Porta a zaga, o ataque era bom. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Pode vir, bola cruzada. Que passe e desce para o ataque. Recebeu, devolveu. Tentou cruzar para trás. Devolve a bola para eles. Tô vendo movimentação ali na linha lateral. Vai ter mudança, Caio. Tá só esperando autorização para poder entrar. Vamos ver quem sai. Porta fechada, não tem outro jeito. Tem que tocar. Tem que tocar. Vamos acompanhar esse ataque. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Será que é o gol do título, Caio? A Copa vai sendo decidida. Gol para colocar a equipe com uma das mãos na taça. Tá aí o replay. Paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Demorou. Mas o gol finalmente saiu. Aperta o placar, Caio. E vai fazer bem para o jogo. O gol vai tirar os times da zona de conforto. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é a TAM Video Game. Abre o jogo. Pelo lado. Reyes. Reyes. Conduz a bola para o ataque. Devolveu. Devolveu. E aí E aí E aí E aí Ele devolve a bola. Divide. Fica com a bola. Jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos para o final do jogo. Domina. Toca. Não está mais comigo. Pim. Pam. Pum. Não está bonito de ver, Caio. Bonito de ver, sim, Vilani. Dá para ver claramente o dedo do técnico no trabalho da semana. Recebeu nas costas da zaga. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Segura, busca a brecha ainda. Passa da zaga. Atenção, pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Atenção, pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Passa interceptado, boa leitura de jogo. E chegou o momento. Capitão, apita o árbitro, a Copa Libertadores está liquidada. Tem dono. Caio. Vilani tem que comemorar muito. Esse é o momento dos atletas e do seu torcedor. Leva a taça para eles. Festeja junto. A Libertadores é de vocês. Hoje não tem copo vazio. Que festa. Para invadir a madrugada, o ano está pago. Está aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. É a taça, Capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo para conquistar. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. Bela defesa. A bola de endereço. É допus. E a bola de endereço. E a bola de endereço.